Oi, tudo bom? Meu nome é Anand Hawa Duzumili. Porra, eu nunca disse meu nome todo em vídeo nenhum. Cacete, é a primeira vez que surgiu essa energia. Olha que nome fácil, Anand Hawa Duzumili. Então eu vou compartilhar minha tela do notebook, olha aqui. Vou compartilhar logo, tá aqui. Aí, Cultura Alternativa é o nosso portal de notícias. Ele tem a página principal, Turismo, que tá um pouco parada essa editoria na pandemia. Geral, Literatura, Música, Artes Cênicas, Artes Plásticas e Contato. Tá aqui, se você digitar Cultura Alternativa no Google, tem hoje 267 milhões de resultados. E a gente é número um, tá vendo aqui? TV Cultura Alternativa, se você digitar no Google, tem 117 milhões de resultados hoje. E a gente é número, ó, descendo um pouco mais, ó, número um. Tá vendo aqui? Ah, ok. Então eu vou interromper agora o compartilhamento, tá? E vou me apresentar. Eu já combinei, ó, se você é amigo da Yara Abreu ou então do Cristiano Lima, não se magoe quando eu disser que falta 30 segundos pra eles terminarem a resposta dele. Eu já combinei com eles. Não se magoe, não se magoe, pelo amor de Deus, tá certo? Porque é só pra gente agilizar a entrevista. Então eu vou marcar, ó, 30 segundos pra mim. Meu nome é Anand Rao e eu tenho um monte de CD lançado, um monte de livro publicado. E eu sou, como é que chama? Editor do Cultura Alternativa hoje, junto com Agnes Adusso Mili, que é minha mulher. A gente casou pra ficar tudo mais fácil, né? Quando a gente viaja, aí fica no mesmo quarto, em vez de ficar em dois quartos. Então a gente casou pra facilitar, pra economizar. E aí a gente faz aquele portal, que eu te falei, a TV, Instagram e tudo. E como é que a gente casou? A gente se conheceu pela internet, num negócio chamado MSN, sabe? Eu mandei uma mensagem pra ela, a gente começou a namorar. Ela morava em Recife, eu morava em Brasília. Ela veio pra Brasília tem 15 anos que a gente tá junto. Então eu tô me apresentando, olha só. Eu fiz um jornal com o Renato Russo, chamado Navegos, tá? Ele saiu no jornal, uns dois números. Fiz com a Cássia Heller, famosa. Ou seja, eu sou veinho, sou veinho. Você entende? Ou seja, eu já tô na estrada há 42 anos. Pronto, falei aqui, ó. Um minuto, sete segundos e... Um minuto e dez segundos. Agora vamos ver quem é esta senhora que parece que é cheia de coisas, cheia de histórias. Chama-se Yara Abreu. Quem é Yara Abreu? Fala pra mim, Yara. É um prazer te conhecer, viu? Primeiramente, você é um artista eclético, né? Trabalha em vários segmentos e você é muito bom. Eu sou Yara Abreu, moro em Belo Horizonte e trabalho a linguagem urbana e permeio também o universo das ilustrações. e gosto muito do desenho, desenho desde sempre. E a minha linguagem enquanto objeto, enquanto desenho, enquanto pintura, a minha temática é a cidade, os aspectos urbanos, que me orienta e que é a minha vivência também, né? Então, eu nasci em Belo Horizonte, moro aqui, trabalho aqui e extraio daí as minhas ideias, os meus direcionamentos visuais, digamos assim. Perfeito, olha só. Uma mulher, rapaz, uma mulher falou em um minuto só. Tu acredita? Eu não acredito. Você entende? Geralmente elas falam, entendeu? Aí eu falo 30 segundos, nem precisou. Agora vamos ver esse homem, vamos ver esse homem como é. Sabe? Me conta quem é Cristiano Lima. Então, primeiramente, uma boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer participar com você desse projeto maravilhoso. Então, meu nome é Cristiano Lima. Eu sou cantor, músico, componho, músico-poemas. Toco nas noites de BH, em bares, restaurantes, faço também outros eventos e amante dos esportes, faço taekwondo e pratico a corrida também. E é isso, assim, eu vivo em Belo Horizonte, nessa cidade tão querida, e de tantos artistas queridos, tantos poetas. É isso. Olha só que interessante. Você que acha que o artista tem que viver drogado, viciado, doidaço pra criar um poema, o cara é amante dos esportes, tá certo? Ou seja, não é necessário você viver doidaço. Eu gosto de vinho e tal, mas o seguinte, eu faço exercício todos os dias. Chico Buarque de Holanda adora futebol. Então, olha só, para com essa ideia abobalhada de que pra fazer arte você tem que ser o doidaço e tal. O cara faz taekwondo, corre, tem saúde. Um guitarrista chamado Pat Metheny, do jazz. Uma vez o cara perguntou, como é que você não envelhece? Ele falou, eu malho todo dia, não bebo. E é o maior guitarrista de jazz que tem. Essa é uma dica pra você que faz arte e cultura, querido amigo. Agora vamos continuar aqui, ó. O tema é viver de arte. Vou falar. Dois minutos pra mim. Não dá pra viver de arte no Brasil. Não dá, tá? Primeiro ponto, se você comprar um apartamento, você tem que comprovar através de um contra-cheque pra que você possa fazer um financiamento, tem que comprovar. Segundo ponto, plano de saúde. Muita gente que vive de arte não tem plano de saúde. Então, você... Por que eu tô falando dessa forma? Pra que você possa entender o seguinte, ó. Ah, eu tô marcando o meu tempo. Tá, 40 segundos. Você possa entender o seguinte. Eu fui funcionário público federal 40 anos. E 40 anos eu toquei violão. 40 anos eu fiz poesia. 40 anos eu me apresentei nos palcos. 40 anos eu faço tudo. Mas eu sei separar. Eu sei separar as coisas. Então, eu tenho meu salário que me proporciona ter um apartamento de 200 metros quadrados, que me proporciona ter carros, seis violões. O Cristiano conhece. Eu tenho dois Godans, uma Grat, dois Tacamines. Cristiano sabe o preço disso, que é caro. Então, agora vamos ouvir você, adolescente, que tá brigando com seu pai, esculhambando seu pai, dizendo, pai, eu quero viver de arte, eu quero largar tudo, os estudos e tal. Vamos ouvir a opinião de Yara Abreu e de Cristiano Lima sobre a questão. Talvez eles digam que dá pra viver de arte. E aí você vai poder argumentar com seu pai. Se eu fosse seu pai, eu falaria o seguinte, não dá pra viver de arte. O Brasil desvaloriza seus artistas. No Brasil tem dois tipos de artistas. Um é o que ficou famosíssimo, que tem avião, essas sofrências todas que tem por aí, essas coisas todas. E o outro é o cara que toca em bar, que você vai ver aqui um cara chamado Cristiano Lima. Vamos ver se ele vai me dar um pau, um cacete. Então, não sai dessa entrevista. Que a entrevista não vai ser de puxa-saquismo, não, e tal. É uma entrevista onde cada um vai dizer a sua opinião. Então, eu vou passar de cara a opinião pro Cristiano. E o Cristiano tem dois minutos e meio. Porque eu falei dois minutos e meio. Então, vai lá, Cristiano. Fala se dá pra viver de arte. Então, complicado, difícil. Você falou uma coisa muito verdadeira. No Brasil não valoriza o músico, não valoriza a arte, né? Essa questão valoriza o que a gente vê que aparece na mídia. O músico, ele tem uma cobrança muito grande. Muito grande. Eu mesmo, eu tive a sorte de ter pais que me incentivaram na arte. E, assim, na verdade, eu vivo de música, mas é muito difícil viver de música. Muito complicado viver de música. Porque é uma coisa que você, um dia você tá tocando num lugar, outro dia você não tá, você... Uma coisa muito, assim, que você não tem segurança. É difícil. Muito complicado. Ó, eu vou falar só um negócio pra você. Você que é heterossexual, não sei se... Quem aqui é homossexual, heterossexual, sei lá. Mas eu tô dizendo o seguinte, o companheiro, ou companheira, ou quem for, se cansa, se cansa de quem vive de arte. Entendeu? Porque, cara, as pessoas querem ter alguma estabilidade na vida. Então, agora, vou tomar um cacete, talvez, da dona Yara Abreu. Vamos ver o que ela vai falar pra nós sobre viver de arte. Bom, eu acho assim, antes da gente determinar ou pensar em viver de arte, a gente tem que desenvolver primeiro esse potencial que a gente acha que tem. Se preparar pra isso. Seja na música, seja na escultura, na pintura, né? Porque, falar, eu acho que a pessoa... Ser um artista não é essa coisa bonita da expressão. É todo um conjunto de coisas. Então, e viver de arte, sim, num país onde a arte, a cultura, não é valorizada, não é fácil. Não é coisa simples, não. Mas eu acho que a pessoa que cria essa meta, ela se sente, ela procede, ela se prepara pra isso, ela tem que insistir, persistir, porque eu também não entendo a arte como aquela coisa milagrosa que acontece, a gente sai fazendo maravilhas. Não, eu acho que é um trabalho, no meu caso, por exemplo, do artista plástico, digamos, é um trabalho operário. Você vai do serviço braçal ao intelectual. E é o fazer, eu acho que é o fazer, é o fazer diário que vai desenvolvendo o potencial. Aliado a isso, eu acho conhecimento muito importante. Eu vejo, por exemplo, assim, eu observo isso nos meios. Poeta, às vezes, só vai em eventos de poeta. Músico, às vezes, só vai em evento de músico. Artista plástico só vai... Eu acho isso um equívoco, porque todas as coisas, de onde você menos espera, pode te sugerir uma ideia, né? Nada, eu não acredito muito em grandes inspirações, não. Eu acredito no fazer, observar e mão sobra. Eu acho assim, você bota a mão na massa que a criatividade encosta. É isso. Perfeito. Olha só, você que entrou agora nesse bate-papo, é um músico, uma artista plástica. Olha aí, volta, volta, que tem uma opinião muito legal sobre viver de arte. Eu detonei que não dá para viver. E a Ara disse que precisa estudar, precisa estudar, conhecer o seu ofício para poder desenvolver, viver talvez, não sei. E o Cristiano Lima disse que é difícil. Fica de olho. Não perde essa entrevista. Agora, o papo é o seguinte, espaço para criar. Espaço para criar, eu estou falando de ateliê, estou falando de estúdio. Eu, por exemplo, tenho um apartamento de 200 metros quadrados. No ano passado, eu me aposentei, me aposentei da atividade de funcionalismo público. Meu amigo, 200 metros e eu e minha mulher aqui, eu durmo todos os dias, 3 horas da manhã, feliz da vida, componho, escrevo. De noite é a minha praia, não tem som na rua. A noite é minha. E aí eu fico aqui até 3 horas e acordo todos os dias, meio-dia. Coisa de doido. Aí eu começo a tomar café, meio-dia, depois às 17 horas eu almoço. E assim, daqui a pouquinho eu vou jantar e tal, depois dessa entrevista que estamos gravando às 21 horas e 25. E é maravilhoso para a minha criatividade. Eu passei 40 anos sendo funcionário de uma instituição federal. Não podia ficar 3, 4 horas compondo uma música, um dia, dois, três. Ou compondo um poema, ou fazendo meus textos crônicas, contos, romances. Ou então fazendo minhas colagens, que eu não sou artista plástico, mas eu não posso comprar quadros o tempo todo. E eu faço colagens, eu pego fotos, faço colagens, fico brincando e exponho na minha casa. Exponho na minha casa, é muito bacana. Então, para mim, o meu espaço, o meu ateliê, o meu estúdio é a minha casa. Morando só eu e minha mulher. Minha mulher dorme 9 horas. Ela está dormindo agora. Você entende? Eu durmo 3. Você entende? De meio dia até 9 a gente está junto, aquela confusão e tal. Mas a hora de criar, eu preciso de solidão. Então, eu queria perguntar agora para a Yara Abreu sobre espaço para criar. Yara. Eu acho isso inusitado, assim, espaço para trabalhar, sim, é necessário, né? O artista tem um trabalho solitário, né? É a solidão, assim, o silêncio é importante. Você ter domínio ali do seu espaço ali, onde você manipula as suas coisas. É muito importante a gente ter essa reserva de espaço só da gente. Eu acho que é muito importante isso. Agora, no caso da criação, desse momento do criar, o trabalhar é isso, é espaço físico específico. Eu acho que é muito importante. Agora, o criar, eu acho que ele é muito democrático, assim. Isso pode acontecer em qualquer situação, em qualquer lugar. A ideia pode vir das mais diversas fontes, digamos assim. E aí, a pessoa, cada um tem seu critério, né? A pessoa pode fazer uma anotação e levar para o seu espaço de trabalho. Agora, espaço de trabalho do artista visual é diferente do músico, por exemplo. A gente junta coisas. Junta coisas e a gente gosta de estar vendo aquelas coisas. Porque o que está mostrado ali no caso da gente, de repente você está vendo aquilo que te sugere. Uma criação, um objeto, um desenho, uma pintura. Mas eu acho fundamental a gente ter esse espaço, assim, reservado para o nosso trabalho. É isso. E, Cristiano, fala para mim. Então, é o seguinte. Eu tenho, na verdade, já é muito, assim, tranquilo para mim. Depende do lugar. Às vezes eu estou tocando no quarto. Eu tenho também um quarto só de música. É uma coisa também que é muito legal. Porque ali eu estou... Tem um espaço maior só para isso. Eu fico ali muito mais tempo para ensaiar, para ter ideias. E também tem um aparelho de som que eu coloco lá os LPs, que eu gosto de ouvir também o LP. Eu não sei todo o tempo do LP, mas eu gosto bastante de ouvir como que foi a música. Foi feita original. Muitos artistas que eu gosto, eles começaram no tempo do LP. Então, assim, é bom que lá eu escuto música, eu ouço música nesse espaço e pego meu violão e toco. Tem horas que eu não quero tocar violão, que eu quero só ouvir música. Tem horas que eu quero só entrar no YouTube e ver vídeos no YouTube de música, de depoimentos, de entrevistas. de artistas que eu admiro, que eu gosto muito. Então, é isso. Acho que depende do momento, depende do estado. Por exemplo, tipo, meia-noite, mais ou menos, eu gosto de ficar tocando violão no meu quarto. Parece que é uma coisa que me dá. Eu gosto de ficar tocando e, às vezes, me dá uma vontade de tocar violão naquele momento ali, de uma música que eu não pensei durante o dia. E aí eu toco no quarto mesmo, às vezes. Perfeito. Agora, tem um personagem nas minhas entrevistas, chama-se Anand Rao, o fofoqueiro. Então, eu vou falar de uma fofoca pra vocês. Antes da gente começar a gravar, tava travando a transmissão do Cristiano. Meu amigo, pense num cara desesperado. Você entende? O cara vai, não, vamos lá, será que é isso? E tá travando pra mim e não sei o quê. Graças a Deus que a web não travou até agora. Se não pense no cara desesperado. Você tá entendendo? Vamos ver o que vai acontecer? Vamos ver. Então, vamos lá. Continuando. Continuando. Agora, o papo é tecnologia e criação. O artista plástico aqui, ele pega fotos do Pixabay, Pixabay, são fotos gratuitas, e fica aqui, viajando, aí bota transparência, aí volta, aí pegam as letras, aí bota poema no meio e tal, usando o Photoshop e o Photofox no celular. Acho que é o Photofox, do grupo Videolive, o músico, o músico transmite ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram, tem duas placas de áudio, que são a Aireg Pro Duo. Por quê? Porque eu uso o celular iPhone 11 e iPhone 8S Plus e transmito com a qualidade de áudio perfeita da mesa de som. Não é captação de microfone do celular. O escritor tem notebooks de última geração para poder escrever seus trabalhos, sabe trabalhar com um aplicativo, não sei se é aplicativo, o nome chama-se Evernote, que é muito divulgado no Canadá e nos países absolutamente desenvolvidos. Quando você escreve um texto, você tem ele em todas as plataformas, celular, notebook e tal, e aí eu fico criando meus poemas, minhas crônicas, meus contos, meu romance. Ou seja, para mim, e a parte de divulgação, nós somos craques em Instagram, Twitter, Facebook, agora nós vamos atingir mil inscritos no YouTube, vamos fazer transmissões ao vivo. Nós somos craques, craques em tecnologia. Eu não admito, em hipótese alguma, que um artista me diga o seguinte, ah, não, para ligar o celular eu tenho que chamar meu neto, para ligar não sei quem eu tenho que chamar meu filho, não sei o quê. Por que eu não admito? Vou dizer por quê. Porque tudo está explicado na internet. Eu vou concluir dizendo que outro dia quis enrolar o cabo do meu violão sem quebrar, sem quebrar o cabo, e sem deixar o cabo fazendo hammer. Eu fui no YouTube e botei como enrolar cabos. Tinha um americano que escreveu, deu técnicas de enrolar cabo, tinha 2 milhões de acessos o vídeo dele, para você ver que você pode aprender tudo na internet. Então, eu vou passar a palavra agora para a Yara, para que ela me fale sobre tecnologia e criação. Se ela usa, se não usa, enfim. Yara, a palavra é tua. Eu concordo com você, assim, eu não tenho esse avanço na tecnologia sua, não, mas acho inadmissível também, uma artista, eu ouço muito isso, ah, eu não sei lidar com isso, não, eu acho tecnologia fantástica, uso, trabalho com Photoshop, eu faço ilustrações, eu trabalho com também, nesse caso, web design. Eu crio, eu crio desenho, jogo no computador, faço a minha composição no Photoshop, faço vídeo do meu projeto, esse meu projeto Aspectos Urbanos tem 15 anos, tem mais de 90 poetas, e já estou fazendo, já fiz quase todos, fiz os módulos pequenos, para não ficar vídeo longo, né? E faço criações, eu acho tecnologia sensacional, acho também, assim, quem não acompanha, vai, eu acho, sem cabimento uma pessoa, não aceitar um artista não querer usar isso. Como você diz, é realmente tudo, olha, eu nunca fiz um curso de usar o computador, peguei, fiz igual criança, peguei, fui mexendo e aprendi, faço até vídeos hoje, tudo que eu quero aprender, eu vou lá, eu aprendo, também utilizo o computador muito, acho sensacional, e me dispenso, e ele também é meu objeto de criação. Perfeito, tá aí, meu amigo, você que entrou agora na TV Cultura Alternativa, inscreva-se e ative o sininho, para você receber as notificações dos novos programas, tá? E tem depoimento, nós estamos falando sobre tecnologia e criação, tá? E agora o músico Cristiano Lima falando para nós sobre isso. Eu acho a tecnologia, sim, maravilhosa, principalmente essa questão agora que a gente está vivendo, de fazer lives pelo Instagram, pelo Facebook, o YouTube é uma coisa maravilhosa, igual você falou, você foi lá pesquisar uma coisa sobre cabos, você achou um vídeo lá que você resolveu o seu problema, a questão do cabo, na hora, praticamente, né? Então a gente é muita coisa, muita coisa útil, não só de música, mas às vezes você quer aprender alguma coisa, porque é uma receita, você vai lá e vê, consegue achar e acha também a divulgação nesses meios, né? No Instagram, no Facebook, que eu gosto muito, o blog, eu também gosto muito de blog, eu tenho um blog que eu sempre estou publicando coisas no blog, eu acho o blog maravilhoso, ele tem uma liberdade, né? Você, de repente, não precisa ser todo dia, você vai lá e publica uma coisa, é evidente que tem gente que publica toda semana ou, sei lá, todos os dias, mas é muito legal essa coisa da tecnologia. É muito bom. Eu uso muito a meu favor. Perfeito. Uma informação pra você, muito importante, você que não tem site, não tem blog, tome cuidado. Tome cuidado pelo seguinte, se o Facebook achar que o seu perfil, ele está publicando coisas que o Facebook não concorda, ele exclui. Ele exclui. E o Instagram também. Então, é importante todo artista ter o seu site, o seu blog, o seu espaço, onde ele é o chefe, ele é o dono. Por isso, nós gravamos no Zoom, no Zoom, essa entrevista, pagando 15 dólares por mês, pra gravar 24 horas por dia, se eu quiser. E aí, nós colocamos no canal TV Cultura Alternativa e no portal de notícias Cultura Alternativa, pra fidelizar nossos canais, tá? Então, é muito importante. E o Google entrou em contato conosco pra que nós colocássemos anúncios no Cultura Alternativa. Por quê? Porque a gente é número um e a gente fidelizou o nosso portal. Então, pense nisso, querido. Se você acha que Facebook e Instagram estão bons, não é assim, tá? Agora, o papo é crítica. Chega uma pessoa e fala que minha música é péssima. Aí eu digo assim, tranquilo, sem problema. São 42 anos que eu estou tocando. Minha música é ruim por isso, 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 isso e isso. Opa! Adorei. Minha música é boa. Aí eu já dou um beijinho. Já fico feliz da vida. Você tá entendendo? Minha música é excelente. Aí eu convido pra vir aqui em casa, tomar um vinho comigo e tal. Aí minha música é espetacular por isso, isso e isso. Aí, meu amigo, aí vai sair com uma matéria no Cultura Alternativa. No Cultura Alternativa, tá? Meu maior amigo é um crítico literário que se chama Maurício Melo Júnior, que diz que minha poesia era muito ruim e me explicou os motivos. Então, pelo amor de Deus, querido, você que é artista independente alternativo, não fica com raivinha de quem critica o seu trabalho. Se a crítica for construtiva, falando, no caso da Yara, por exemplo, de técnicas que ela poderia utilizar, que, de repente, uma harmonia entre uma imagem e um texto, ou sei lá, não tá tão legal. No caso do Cristiano, por exemplo, sequências harmônicas, ritmos, enfim. Porra, qual é o problema? Me explica. Me explica. Aí tu vai ficar com raivinha do cara. Pelo amor de Deus, isso é de uma infantilidade única, na minha opinião. Agora, você vai ouvir, se você discorda de mim, não sei o que eles vão dizer, você vai ouvir a Yara Abreu, se alguém chegar e falar, olha, teu trabalho, teu projeto, tudo é ruim que você faz. Vamos ver o que a Yara falaria? Yara, fala pra mim. Crítica. Olha, eu acho que crítica funciona assim, eu entendo, crítica é um pouco coisa de mercado. Eu acho que artista é uma coisa, mercado é outra, é igual, parece, arte pra galeria é uma coisa, arte pra marchão é outra, arte pro consumidor é outra, agora arte do artista é a arte dele. Eu não me incomodo com essa coisa de crítica, até o presente momento, eu nunca tive uma crítica assim, que me deixasse tão chateada, não, mas eu não me incomodo, não. Eu acho que a crítica funciona assim, se eu acho que ela, o que pode uma pessoa, se nem teve a intenção de criticar, uma pessoa às vezes leiga, faz uma observação que te antena pra uma determinada coisa. Então, eu acho que se aquela observação, prefiro chamar de observação, se aquela observação é produtiva pra mim, eu abraço. Se não for, ela viaja, naturalmente, sem a menor importância, entendeu? Perfeito. Perfeitamente. Agora, Cristiano Lima, o cara tá te vendo no bar, aí fala, porra, esse cara é ruim demais, viu? Cabe Maria, porra, ele é ruim, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Agora, o outro fala assim, ah, esse cara é uma merda, você tá entendendo e pronto. O que você sente? Então, olha, eu concordo com a Yara. O que ela falou aí é muito interessante, é que o artista, ele cria e ele não tem que se preocupar tanto com essa questão da crítica. Claro, igual ela falou, né, que tem uma pessoa leiga que, às vezes, ela faz uma observação e, dessa observação, você, às vezes, pensa, de repente, aquela pessoa falou uma coisa que tem algum sentido. Eu, como ela, eu nunca sofri uma crítica a respeito do meu trabalho, não. Mas, se receber também, eu vou entender aquela pessoa, vou saber os motivos, o porquê dessa crítica e procurar entender, porque, igual você falou, não dá pra gente ficar cheio de rancores, cheio de mágoas, porque a pessoa falou, ah, sua música não presta, ah, não sei o quê, ou aquele show não foi tão legal quanto aquele outro show, ou então aquele disco que você fez, ah, eu gosto mais daquele outro disco. É sempre assim, mas eu acho que tudo dá pra resolver, dá pra você entender que não dá pra ficar pensando nisso. Perfeito, Cristiano. Agora, a Yara lançou esse próximo tema na resposta dela. Fica de olho, volta, volta. Chama-se mercado, mercado para o seu trabalho. Eu não tô nem um pouquinho preocupado se eu vou ser ouvido na área musical. Por quê? Porque eu tenho meu dinheiro. Eu tenho meu dinheiro. Eu não preciso fazer música sertaneja, que pra mim, tecnicamente, é uma merda. Ou então sofrência, que pra mim é outra merda. Ou então pagode, que pra mim é outra porcaria. Ou então funk, que pra mim é outra merda. Olha aqui atrás, ó. Eu adoro jazz. Eu adoro música elaborada. Meus ídolos são Hermeto Pascual, Egberto Desmonte, Ravi Shankar. Nem ídolos. São pessoas que eu admiro. Que estudaram harmonia. Harmonia. Agora, gosto não se discute. Técnica musical, discuto. Mercado pra minha música não vai ter. Minha poesia. Eu agora descobri que eu quero escrever só numa linguagem comum do dia a dia. Então o meu próximo livro vai se chamar Um, o Focinho do Outro. Livro de poesia. E eu tô preocupado com mercado? Claro que não vai vender, senão eu faria assim... Ai, amor da minha vida. Esse é mercadológico. Roberto Carlos, todo ano, joga uma rosa para a plateia. Que coisa babaca. Você tá entendendo? Pra mim é uma babaquice total. Sabe? Aí você vai ver um músico agora, vou começar com ele, que de repente ele precisa ser famoso. Então como é que ele vai usar isso? Existe um pessoal de Minas Gerais que fez uma música muito linda na história da música brasileira. Que é o pessoal do Clube da Esquina. Sabe? Que foi a coisa mais linda que eu já ouvi na minha vida. Você entende? Eu acho mais bonito do que a Bossa Nova. Muito mais. Muito mais. E elaborado, sério, maravilhoso. Maravilhoso. Sabe? Então, esse pessoal escreveu na música brasileira uma história com técnica, emoção e graças a Deus o Brasil deu ouvidos numa época que as pessoas não eram tão abobalhadas como são hoje. Ouviram o Clube da Esquina e viajaram. Agora vamos ver se eles têm opinião diferente. E vai ser ótimo se eles tiverem opinião diferente pra você que adora outro estilo musical. Mas pra mim música tem que ter técnica. Tem que ser elaborada. Tem que ser bacana. Você tá entendendo? E é assim que eu vivo. Sem preocupação com mercado. Zero de preocupação com mercado. Até no Cultura Alternativa, nossos textos jornalísticos não têm preocupação nenhuma com mercado. Eu boto subtítulos e quando eu falo minha opinião eu boto um subtítulo assim. Euzinho. Euzinho. Eu tô preocupado com mercado? Eu tô preocupado em escrever jornalisticamente correto? Já foi-se esse tema. Porque eu tenho dinheiro. Por isso que eu não tô preocupado com mercado. Três minutos pra cada um, porque eu acho que eu falei demais. E aí três minutos pro Cristiano, três minutos pra Yara. Primeiro começando com o Cristiano sobre mercado. Mercado pra sua música, se você faz música para o mercado. É isso aí. Bola é tua, Cristiano. Então, essa questão do mercado é a parte que eu acho mais difícil. Porque, infelizmente, a música que aparece, que tem, digamos assim, pro grande público, que aparece na televisão e até mesmo na internet, é um tipo de música que não tem, pelo menos com o meu, não tem a ver com o meu estilo. Eu faço com a música, aquilo que você falou, que eu me preocupo com a harmonia, eu me preocupo com a melodia, com a letra. Mesmo que eu vou interpretar aquela música, eu não vou interpretar qualquer coisa. Só porque é bonitinho e o povo gosta. E a cobrança que eu falei no começo ali, que é mais difícil assim, é isso. Por que você não canta outro tipo? Ah, esse tipo de música seu não faz sucesso. Ah, esse tipo de música seu ninguém escuta. Porque MPB já foi. Hoje em dia, o que tem é um outro tipo de música. As pessoas escutam aí. Mas você não tem que se preocupar com isso. Eu acho que você passar a sua verdade, é fazer aquilo com o que você se identifica, que tem a ver com você. Porque a música que tem a ver comigo é essa que você falou, do Clube da Esquina, de um bom jazz, de um blues maravilhoso, que até tem no meu CD. E é isso. Tá certo. Olha só, você vai poder sentir a música do Cristiano. Cristiano, ele vai me mandar um link que ele acha que representa bem a música dele e está disponível. Ele vai mandar para mim, eu vou publicar na matéria, fica de olho aí. Você vai ter uma chance de ouvir uma boa música, parece. E na minha visão, na minha visão, olha só o que eu vou falar agora. Cristiano vai morrer de fome. Se ele adora jazz, Clube da Esquina. O cara vai passar uma fome generalizada. Então agora, Yara Abreu, fala para mim. É, mercado é uma coisa complicada, não é? No universo do artista, assim. Eu acho até difícil falar sobre o assunto, mas eu, como você, também não tenho essa preocupação, não. Quando eu disse assim que o artista tem que... Eu acho assim, quem tem mais conhecimento tem mais condição de criação e tem mais condição de achar o outro, de lidar, desenvolver outro potencial. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, desde menina, que a arte, embora ela fosse longe da minha realidade, mas é uma coisa que eu sempre busquei. E eu desenvolvi, assim, digamos, ao longo dos anos, por isso que eu digo, ao longo de décadas até, né? Então, eu dou aula, eu queria, assim, eu sou das artes visuais, eu quero ter uma formação para eu ter competência para ter autocrítica e poder falar sobre o assunto. Aí, eu fui, fiz o curso de licenciatura e, como eu sempre fui muito curiosa, eu fui trabalhando outras coisas. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho um certo domínio de várias técnicas. Eu trabalho aquarelo, eu trabalho desenho, a pintura, faço objetos, trabalho com madeira e trabalho também com criações na internet. 30 segundos. Isso tudo foi me dando uma certa condição de fazer várias coisas, mas também eu já sou aposentada, já tive outros trabalhos. Paralelo a isso, eu fui desenvolvendo o meu potencial. Então, juntando todas essas coisas, eu consegui viver em função da arte, assim, né? Mas isso também é relativo, depende do objetivo financeiro de cada um, depende do objetivo materialista ou não de cada um, depende do olhar de cada um para si mesmo e para o mundo, né? Uma informação importante para você que está fazendo lives, que está fazendo transmissões ao vivo, compre uma luz no Mercado Livre, onde você quiser, dentro do seu orçamento, para iluminar bem a sua transmissão, seja no Instagram, seja no Facebook, seja onde for, tá certo? Eu estou agora com uma luz, se vocês puderem assistir vídeos anteriores, eu tinha aqui duas luzes, a confusão, eu botava de lado, fiquei com o rosto meio escuro. Pensa nisso, porque é muito importante você comprar uma luz para você iluminar bem e se mostrar bem. E a pandemia ensinou que a gente tem que estar atento à tecnologia, transmissões ao vivo e tudo, tá? Olha, agora deu, basicamente, não, eu estou com duas pessoas e vou ter que agradecer fundamentalmente a Bilá Bernardes, que foi a pessoa que proporcionou essa entrevista, bate-papo com esses dois artistas. Bilá, ela todo dia manda um áudio poema para as pessoas que fazem parte da lista de transmissão delas, então vale a pena você conhecer essa poeta e eu agradeço demais a Bilá Bernardes. Agora vamos pedir desculpa, vou pedir desculpa a Jack Bosman, eu esperei até 21 horas e 10 minutos, parece que ele mora num condomínio mais afastado, então talvez a internet não estava boa, ele entrou 21 horas e 30. Se eu admitisse ele na transmissão, ia ficar aquela confusão, ai, liga o som e tal, aí não dá, tá certo? Então Jack Bosman virá numa outra situação, vamos ver se vai dar certo. Agora vou abrir três minutos para cada um de vocês, para vocês falarem tudo o que desejar, tudo o que desejar, tá certo? Aquilo que você quiser fazer. Uma fofoca muito interessante. O Cristiano Lima, no colo dele, ele tem o violão dele, que a Bilá falou para trazer. Mas veja, é muito importante você ouvir Cristiano Lima com uma boa qualidade sonora e o Zoom não proporciona isso. Você vai ouvir o violão dele ruim, a voz dele ruim e eu prefiro publicar o link do YouTube que deve estar muito legal, já que ele vai me mandar, deve estar muito bem trabalhado. Então eu acho que seria uma descortesia com a música do Cristiano, eu difundir uma música com uma qualidade de transmissão ruim, de áudio ruim, tá certo? E fique atento no texto do Cultura Alternativa, o que a Yara Abreu me mandar, assim que terminar essa entrevista, vou pedir para ela me mandar os links onde a gente pode ver o trabalho dela. Não é? Enfim, aí eu vou publicar tudo que ela me mandar na matéria do Cultura Alternativa. Eu termino da seguinte forma. Já agradeci a Bilá, pedi desculpas ao Bosman, elogiei a música do Cristiano, dizendo que eu quero ouvir com uma qualidade sonora de primeira. Você que assiste o Cristiano no bar, eu peço que você escute quando ele tocar músicas autorais. Ele musica poemas e eu sei que na hora que as pessoas tocam músicas autorais, todo mundo começa a bater papo. Não faça isso. Escute o Cristiano, ele deve ter um bonito trabalho. Peço, inclusive, que ele me mande uma música autoral para eu divulgar na matéria. Porque a música autoral não tem espaço no Brasil. Bares que contratam o Cristiano não contratam pela música autoral dele. Contratam para ele interpretar canções de Minas e outras coisas, e outras coisas, e outras coisas. Tanto que, na sala aqui, eu montei o meu teatro. Ou seja, como eu faço música autoral, eu chamo aqui para o Cultura Alternativa 30 pessoas e faço meus shows. tempos em tempos que não tem pandemia, não é? Então, eu agradeço demais a Yara. A coisa mais importante para mim que a Yara falou foi que nós temos que estudar. Estudar para apresentar nossos trabalhos. Olha isso, isso é importante. Transpiração, transpiração. Inspiração também, mas transpiração. Vamos estudar, não é? E o Cristiano Lima, a coisa mais bacana que ele falou foi o seguinte. A cortesia dele conosco, o sorriso dele é muito bacana. Ele dá sorriso facilmente, isso é muito legal. E deve ser um músico de primeira. Não conheço a música do Cristiano, mas deve ser um músico de primeira. E quero agradecer aos dois por disponibilizarem um tempo para o Cultura Alternativa e a TV Cultura Alternativa nessa entrevista. Beleza, falei dois minutos, cada um fala o que desejar. Tem três minutos para cada um. Aí nunca a Yara vai chegar para o companheiro dela ou quem ela se relacione e dizer assim. Ele me caçou a palavra. Mentira. Ela tem três minutos para falar o que ela quiser. E o Cristiano também não vai dizer isso para ninguém. Porque ele tem três minutos para falar o que ele quiser. Se ele quiser falar o tempo todo blá, 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 ele vai falar. Tá bom? Então, três minutos para cada um. Muito obrigado a vocês pela consideração com a TV Cultura Alternativa e com o Cultura Alternativa. E eu vou mandar o link depois da matéria da TV e peço que vocês divulguem nas listas de transmissão que vocês possuem no celular, nos blogs, sites, Instagram, tudo. Obrigado, gente. Agora eu vou passar a palavra. Eu acho que primeiro, Cristiano, eu nem sei se eu vou tomar um cacete, né? Porque hoje, quando a gente é gentil, cortês, como a mulher, ela diz, o que é, menino? Tá achando o quê? Eu sou empoderado. Eu quero te matar logo. Mas eu vou... Na minha geração, a gente era cortês. Então, primeiro as damas, né? Então, Yara, abriu, por favor, três minutos para você falar o que desejar. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, a indicação da Bilar, querida colega. É um prazer estar participando aqui do Cultura Alternativa, conhecê-lo, conversar com você. Está sendo um prazer muito grande. Muito obrigada também pela oportunidade. E eu quero dizer o seguinte, que existir em função da arte, eu acho que é até um privilégio a gente conseguir isso, né? Agora, eu acho que todas as pessoas, independente dela ser do meio artístico, eu acho que todo ser humano deveria trilhar, buscar uma representatividade ou qualquer segmento da arte para ela se dedicar um pouco, para desenvolver a sensibilidade, para desenvolver o olhar. Porque eu acho que é muito importante, qualquer que seja a profissão da pessoa, eu acho que toda pessoa deveria, ainda que fosse por um hobby, praticar a arte de alguma forma. E para a gente, que é um profissional da arte, viver, trabalhar com aquilo que gosta, eu acho isso muito importante, né? É muito importante, porque hoje em dia as pessoas procuram as profissões pensando no retorno financeiro. Eu acho que deve ser muito triste a pessoa ganhar muito bem e ser infeliz fazendo o que faz, né? Deve ser péssimo, para falar a verdade. Então, eu acho que é isso. A arte também é isso. Você quer ter a competência na sua arte, é procurar se informar mais. Quanto mais você se informa, quanto mais você pesquisa, quanto mais você tem o domínio daquilo que você faz, mais você tem condição de falar, desenvolver. Porque a arte é aquilo, essa coisa da crítica, por exemplo, o mais importante é a gente desenvolver a autocrítica e saber o momento de parar. Eu digo assim, por exemplo, um quadro, ele não tem um ponto final. Quando você dá terminado, é esse dar por terminado, é que é a maturidade que a gente precisa desenvolver através do conhecimento e do fazer constante. Você saber a hora de parar, porque quando você termina um quadro, você já fez inúmeros quadros ali dentro. Então, você tem que ter conhecimento exatamente para ter essa maturidade. De falar assim, eu quero continuar, eu quero parar aqui. Agora, é um prazer muito grande. É uma felicidade trilhar esse caminho, apesar de todas as dificuldades. Imagina agora, nesse período, o que segura a gente, o que teve mais voz foi o quê? A cultura e a arte, a música, a escultura, a pintura. É isso aí, vamos, pelo menos, entender um pouquinho mais de arte. Quem não for do ramo, faz muito bem. Perfeitamente. Pessoal, vocês vão conhecer o trabalho da Yara nos sites, links, todos que ela mandar. Tomara que ela termine agora, daqui a pouco a gente encerra a entrevista. E ela mande logo para mim os links e eu faço a matéria. Vou demorar um pouquinho, porque é o que tem de matéria para escrever aqui. Tá, mas brigadésimo, Yara. Agora, vamos ouvir ele, pô. O homem que encanta as pessoas com seu canto. Cristiano Lima, que encanta não só com seu canto, mas com seu sorriso, com sua magia. Cristiano. Muito obrigado. Foi um grande prazer. Uma experiência nova para mim estar participando desse programa, desse projeto seu maravilhoso. E te conhecer também. Eu fico muito contente, muito feliz. E também muito contente, muito feliz de fazer o que eu gosto e, através do meu trabalho de músico, conhecer pessoas maravilhosas, não só de música, mas de arte em geral. Fico muito feliz, muito contente. E eu falei, pode ter certeza que esse programa me deu várias inspirações e ideias também. Fico muito feliz mesmo. E adorei essa brincadeira aí das fofocas. Eu adorei essa coisa das fofocas. Foi muito bom. Foi muito legal. Foi uma fofoca saudável. Entendeu? Foi uma fofoca bacana. Daquelas que ficou bem bacana. Muito bom. Feliz demais. E agradecer a Bilá também, né? Boa! A Bilá, que é uma pessoa maravilhosa, parceira de música. Musiquei dois poemas dela. Muito contente. Perfeito. Olha só, pessoal. Na TV Cultura Alternativa tem programa com Bilá, com Salgado. É muito interessante esse povo. Dá uma olhadinha aí no canal, tá bom? Eu sou o Anand Rao, editor do Cultura Alternativa. Culturaalternativa.com.br Obrigado. Muito bom.